Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, estamos aqui mais uma vez reunidos para levar ao ar mais um programa Culto Cristão no Ar. E hoje aqui conosco, Lidênio Barreto, Eni Lima de Menezes, João Menezes, César Brito e essa que vos fala, Rosana Vergaças, do Livro da Esperança, Instituto de Tratamento. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus, João, capítulo 3, versículo 6. Aí vamos à leitura. Atingindo o plano espiritual depois da morte, sentimentos indefiníveis nos senhoreiam o coração. Nos recessos do Espírito, rebentam mágoas e júbilos, poemas de ventura e gritos de aflição. Cantos de louvor pontilhados de fel e brados de esperanças que se calam, de súbito, no gelo do sofrimento. Rimos e choramos, livres e presos, triunfantes e derrotados, felizes e derditosos. Benção de alegria que nos clareiam, pequeninas vitórias alcançadas desaparecem de pronto, no fundo tenebroso das quedas que nos marcam a vida. Suspiramos pela ascensão sublime, sedentos de comunhão com as entidades heroicas que nos induzem aos galardões fungentes dos simos. Todavia, trazemos o desencanto das aves cativas e mutiladas. Ao invés de asas, carregamos grilhões na penosa condição de almas doentes. Na concha da saudade, ouvimos as melodias que enrompe das vanguardas de luz, entretecidas na glória dos bem-aventurados. No entanto, austeras admoestações nos chegam da terra pelo sem-fio da consciência. Nas faixas do mundo, somos requisitados pelas obrigações não cumpridas. Erros e deserções clamam dentro de nós, pedindo os reparos justos. Longe das esferas superiores, que ainda não merecemos, e distanciados das regiões positivamente inferiores, em que nossas modestas aquisições evolutivas encontraram início, concede-nos, então, a providência divina, o refúgio do lar, dentre as sombras da terra e as mutilâncias do céu, com o instituto de tratamento em que se nos afetive a necessária restauração. Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui reunidos, em teu nome, para levar ao ar. Mais uma vez, através da rádio Rio de Janeiro, mais um programa Culto Cristão no Ar. Programa esse Senhor, que chega a tantos lares, levando paz, amor e esperança, Senhor. Aqueles, Senhor, que muitas vezes não pode ir à casa espírita, e que neste momento, Senhor, de afastamento, de recolhimento, não tenha acesso à internet ou a outros meios de comunicação. Que a tua paz se faça em todos os corações, e que possamos, Senhor, levar, através desse nosso programa, no dia de hoje, esse encontro, Senhor, com Jesus e também com seus ensinamentos. E assim, Senhor, em teu nome, em nome de todo o bem, pedimos permissão para dar por iniciado o nosso programa no dia de hoje. Olá, queridos irmãos, é com grande alegria que estamos aqui novamente reunidos para estudar o nosso Evangelho, e hoje nós vamos fazer o nosso estudo, dando continuidade, capítulo 4, nascer de novo, e vamos ler o nosso item 18, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas, ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os Espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. De tossos, por se encontrarem juntos, esses Espíritos se buscam uns aos outros. A reencarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo a que reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres, velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam para o fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes toma a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tenha perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo tem para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais, as de natureza carnal, se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne as pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Bom, a gente sabe que nós estamos num núcleo, esse núcleo família, Deus, né, que não cometeu nenhuma injustiça, né, Ele nos deu essa família, né, a família universal. Exatamente nesse núcleo que a gente tem o nosso maior aprendizado. É uma sala de aula, né, já que o mundo, né, é a grande escola, né, então acho que a gente tem ali uma sala de aula, esse núcleo familiar, e que nós estamos ali ligados por afinidades. Muitas das vezes, lógico, quando a gente já combina isso na espiritualidade, a gente sabe que podem ser reajustes, como podemos estar unidos também pelos pensamentos positivos que nós nos fortalecemos, né, em outras encarnações. Então, é grande oportunidade, a família que a gente tem para poder evoluir, para poder crescer. E a gente sabe que normalmente os grupos ou famílias, elas estão interlaçadas pela afeição, né, eles se buscam. Então, quando regressam para essa erraticidade, a gente novamente se reúne. Percebe que, por exemplo, a gente muitas das vezes estamos em ciclos diferentes, como por exemplo no trabalho, ou ciclo de estudo, e muitas das vezes nós somos obrigados a esconder, digamos assim, aquelas nossas não-virtudes, né. Então, imagina, se no trabalho eu vou me expor, vou colocar a minha intolerância, a minha arrogância, com certeza, eu não serei bem-vindo, talvez seja até convidado a sair, ou vou criar mais dificuldade para essa relação. Mas, dentro de casa, na família, muitas das vezes a gente não faz, não pratica essa tolerância, essa educação. Então, é importante, é preciso que a gente tenha muito cuidado. Então, o núcleo familiar, ou aqueles com os quais convivemos, eles estão ali, como nós também estamos, para nos depurarmos, para a gente poder aprender. Então, numa família, ou num ciclo, a gente sabe que os mais adiantados, eles se esforçam para fazer com que os retardatários progridam. E diz aqui, na nossa leitura, que quanto menos presos nós estamos à matéria, mais viva a afeição recíproca, porque mais depurados estaremos. Então, quanto mais nós estamos preocupados em desenvolver as nossas, a nossa melhoria individual, as nossas virtudes, imagina aquele amor, aquele carinho que nós normalmente desenvolvemos pelos pais, pelos nossos pais, pelos nossos avós, com certeza, em algum momento, quando nós vemos também pessoas com essa idade, que poderiam ser nossas avós, nós temos o mesmo sentimento de carinho, não é verdade? Nós olhamos com outro olhar, um olhar mais caridoso, essa é a verdade. Então, nós precisamos também ter esse olhar caridoso dentro do nosso núcleo familiar. Nós não podemos ser egoísta. Então, é dessa forma, quando menos preso a essa matéria, a esse vínculo vicioso, mais viva a nossa afeição, ela vai se tornar recíproca. Porque nós combinamos isso na espiritualidade. se tem uma família, a gente vê as grandes diferenças, vê um bebezinho que chega tão bonitinho, pequenininho, aquela harmonia, e talvez aquela criança esteja ali, ou ela será exatamente aquele pivô de discórdia. Então, ela veio, ela está entre nós, para que nós aprendamos, para que nós saibamos como trabalhar, como nos desenvolvermos. Porque, enquanto que, quando a gente se reúne nesse mundo, apenas pelos sentidos, como também diz aqui na nossa leitura, com certeza, nós não teremos nenhum motivo para nos procurarmos no mundo dos espíritos. Porque, houve, ou há, apenas interesses materiais, ou de outros sentidos, pelo prazer, pela paixão, os espíritos se unem, né, tanto no bem, quanto no mal. Se a gente tem afinidade, com a certeza, eles estarão nos procurando também. que a unicidade da existência rompe esses laços de família. E o que que é a unicidade? Aqui no nosso dicionário diz assim, é a qualidade ou o estado de ser único. Não haver outros. Ou seja, não ser único, não só durante uma vida, imagina, ou não ser único, apenas não querendo mudar as nossas atitudes. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Então, por isso que diz que a unicidade da existência rompe esse laço. Então, ao invés de criar laços, nós estaríamos criando nós. E nós, às vezes, muito difíceis da gente desatar. E à medida que nós conseguimos essa progressão, essa valorização da família, do desenvolvimento do amor, ela se torna cada vez melhor. Então, nós estaremos cada vez mais entrelaçados pela afeição. Então, está bem claro, aqueles que se unem por interesse, nada realmente são apenas umas para as outras, porque a gente só tem interesses. Enquanto que, quando a gente se busca pelo amor, a gente, com certeza, vai estar cada vez mais caminhando para a nossa evolução. Vamos dar prosseguimento à leitura do Evangelho com o item 19. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que, nas famílias, ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhes dispensam. O caráter deles se abrandam, seus costumes se apuram, as antipatias se esvarem. É desse modo que se espera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na terra com as raças e os povos. Muitas vezes a gente tem na família aquele parente que destoa. Então, pode ser esse espírito que está sendo colocado ali naquela família para aprender ou para servir de prova para aquela família, não alguém que seja ligado por laços de simpatia. Então, quando a gente diz que essa pessoa não parece da família, como diz Kardec aqui, podemos estar falando uma verdade. Pode ser um espírito que não é, não vem historicamente através das reencarnações acompanhando aquele grupo, mas um espírito que foi colocado ali para aprender. Ou, em alguns casos, quem sabe um espírito que veio para ensinar, um espírito superior. Por exemplo, os espíritos que estão vindo dos mundos mais elevados que o nosso para nos ajudar no progresso. Eles não têm laços de família com ninguém aqui da Terra, porque eles estão vindo de um outro planeta mais elevado para nos ensinar a evoluir. Então, eles vão ter que encarnar em alguma família. Então, de certo modo, eles são estranhos para aquela família, mas eles não estão vindo para aprender, eles estão vindo para ensinar aquela família. Inclusive, Emmanuel chama esses espíritos de forasteiros, que realmente é, vem de outro grupo, de outra situação que é diferente. Mas, de um modo geral, e a literatura espírita é rica nessas informações, de que realmente o que acontece com mais frequência é o reencontro de familiares. E a gente vê, por exemplo, que principalmente aqueles que evoluíram muito, desejam retornar muitas vezes para recuperar o que estão em atraso. Foi o que aconteceu com a mãe de André Luiz. Quem viu o filme Nosso Lar, vê essa cena em que ela relata ao André Luiz, que ela reencarnaria para poder ajudar o esposo que não estava com o progresso evoluído tão como eles já estavam. Portanto, é a nobreza de coração que faz com que os espíritos retornem para poderem ajudar aqueles que ficaram retaguarda. mas na atual conjuntura nós estamos vendo as famílias às vezes por um lado muito esquisito e não existe aquela afinidade para que eles se sintam juntos de alguém de um grupo para evoluírem. E nós observamos que Deus coloca na família um instrumento até pedagógico porque voltam a um lar pessoas com dificuldades de se afinizarem. E com essa questão da reencarnação muitas vezes o fortalecimento não se dá de imediato mas estão construindo uns laços de afetos que terão que ser exercidos mais tarde. Então com isso nós vemos que a pedagogia de Deus é sábia ele nos fornece o instrumento necessário para a nossa evolução. é assim que nós estamos vendo as famílias hoje em dia com muita dificuldade nessa situação de se reencontrarem para um resgate para uma afinização para dias melhores e mais felizes. Continuando a leitura no item 20 Kardec diz assim o temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama os menos do que a Maria a um deles se fosse filho único mas tranquilizem-se os egoístas não há fundamento para semelhante temor do fato do fato de que um homem tem ter tido dez reencarnações não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos dez pais dez mães dez mulheres e um mundo e um número proporcional de filhos e de parentes novos lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição os quais lhe terão ligado na terra a títulos diversos e talvez sob o mesmo título outra coisa que a gente percebe neste parágrafo é que tem pessoas que podem argumentar que com as reencarnações sucessivas essa família espiritual aumentaria muito e Kardec coloca isso como se fosse um medo dessas pessoas na verdade deveria ser uma alegria para nós aumentar a família essa família espiritual cada vez que a gente desencarnasse encontrasse uma família maior ainda do lado de lá nos esperando e até também Kardec vem comentar que muitas pessoas tem orgulho do nome da família dos antepassados e não acredita na reencarnação esse orgulho é bom porque se não tem vínculo com o passado se os espíritos foram sempre criados no momento do nascimento o que importância tem que o bisavô foi isso ou isso ou aquilo se não há essa ligação então a reencarnação vem realmente fortalecer esses laços fazer com que a família ela vá se estendendo porque na realidade um dia seremos todos uma só família para um só pastor e nós vemos essa questão do egoísmo muitas pessoas fogem da adoção com medo com medo de que esse espírito que chegou ao seu lar seja uma alma que não seja lá muito afim e venha de estuar da família mas isso não acontece quantas vezes nós vemos aí pessoas que adotaram crianças e no entanto existe uma ligação muito grande entre elas não é motivo também ficar recuando de ajudar a um espírito que tem que ter um lar para evoluir nós não queremos adotar essa criança e isso faz uma parte negativa e faz com que o nosso orgulho ainda seja predominante porque achamos que não poderemos amar uma pessoa que não nasceu do nosso ventre isso não é verdade porque nós vemos muitas vezes pessoas que adotaram e que tiveram verdadeiros amigos para a sua caminhada é muito importante esse ponto porque a reencarnação ela sempre tem como objetivo fazer com que o seu espírito evolua e a forma de um espírito evoluir é no seu familiar porque a educação ela começa no lar muitos pais têm transferido do processo de educação achando que a escola educa a escola não educa quem tem que educar é a família e principalmente aqueles participantes do grupo familiar que são os mais difíceis porque Jesus nos ensinou que ele não veio para tratar dos sãos mas sim dos doentes então a atenção que nós temos que ter é com os espíritos mais difíceis e o papel dos pais é fazer com que eles se amoldem aos princípios da família e muitas vezes acontece o contrário são pais desajustados em que o filho é que vem ser o elemento a conduzir os pais para o bom caminho e aí daí a importância da educação desde pequenino numa religião um comprometimento com Jesus para que essa alma realmente se torne se retorne ao caminho do bem porque a importância do lar a importância da vida em família é justamente esse nós vamos então ler aqui a poesia que é do livro Cantigas de Vida de Custódio Beiral que são quadrinhas trovas que falam de temas evangélicos a reencarnação enseja o plantio da amizade única flor que visseja através da eternidade aos trancos de baque em baque vamos nós descompassando qual remendado a tabaque que o destino vai surrando se os trilhos não são iguais a meta final irmana e com menos ou com mais segue em frente a caravana destarte nas lideranças que vão os que atropelarem aqueles que nas andanças os desvalidos pisaram ao contrário só lidera o caminhante quem para pois ganha tempo na esfera mas ajudando não para a morte cobra o pecado e ao nascer lhe confia o meio que bem usado dá-lhe a carta de alforria chegamos assim ao final da nossa reunião do nosso culto cristão e nós queremos nesse mês homenagear a todos os nossos aniversariantes a quem nós tanto amamos a todos eles o nosso abraço o nosso carinho o nosso desejo de muita paz para a sua caminhada e assim Jesus aqui estamos ao término na nossa reunião a te pedir bênçãos espirituais para todos eles Senhor abençoa a todos dá-lhes a coragem de passar por todo esse período que nós estamos vivendo com a certeza de que Deus é por nós e ele não será contra nós estará sempre ao nosso lado a nos incentivar a nos proteger e a nos orientar que todos possam receber o nosso carinho o nosso afeto que eles se sentam abraçados que esse abraço seja do plano espiritual para todos eles que Deus possa ser com eles nesses momentos difíceis aqueles que estão para renascer Senhor nesse mundo de agora e que possamos vibrar para que eles possam chegar bem aqui na terra como ao nosso futuro sobrinho de Luísa que assim seja Senhor que Deus nos ampare hoje e sempre nosso abraço a todos que Deus os abençoe hoje e sempre este foi mais um programa Couto Cristão no Ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário Tchau Tchau Tchau